A informática está presente em todos os setores da atividade humana. Na economia, na política, na educação. E o programa TV Informática trouxe hoje dois eminentes políticos que vão falar justamente sobre o impacto da informática no setor público. Convidamos então o vice-governador do estado de São Paulo, Orestes Coetzer, e o ex-presidente Jânio Quadros, hoje candidato pelo PTB à Prefeitura de São Paulo, que vai falar sobre as transformações que ele pretende na Prefeitura de São Paulo. Caso seja eleito. Estamos entrando no ar com mais um TV Informática. A presença da informática como instrumento do poder público. Eis que o programa TV Informática convidou dois eminentes políticos da atualidade. Primeiro, o vice-governador do estado de São Paulo, Orestes Coetzer, que vai falar conosco sobre o impacto da informática nos municípios. A grande reforma vai ser a reforma que vai dotar os municípios de mais recursos e de mais responsabilidades também, não é só o recurso. E também convidamos o ex-presidente Jânio Quadros, que é candidato pelo PTB aqui em São Paulo à Prefeitura. Esse gap tecnológico é uma das mais sérias aviaças que pesam sobre o povo brasileiro. Nós teremos que ajustarmos rapidamente no decorrer desse século ainda, antes do ano 2000, ou seremos ultrapassados por nações menores. Omar Guazelli, diretor da Guazelli Associados, é nosso convidado para debater sobre o sucesso do Informático 85. E fazendo um paralelo, eu diria que esta feira nada mais é do que o espelho verdadeiro daquilo que vem acontecendo em matéria de desenvolvimento.